Uma mulher de 64 anos está desaparecida desde ontem em Oliveira de Azemães. As buscas prosseguem junto de um ribeiro, onde se suspeita que a mulher possa ter caído. A idosa de 64 anos desapareceu ontem por volta das 3 da tarde, sem deixar rastro, em Macieira de Sarnes, perto de Oliveira de Azemães. Perante a ausência prolongada da mãe, a filha acabou por dar o alerta às autoridades já ao final da tarde. As buscas começaram depois, às 20h, com elementos dos bombeiros de Fajões e militares da GNR de Oliveira de Azemães, Cesar e Valdecâmbra. À Record TV, os bombeiros disseram que as buscas estão a decorrer perto de um ribeiro por ser um local frequentado pela mulher e por existirem suspeitas de que possa ter caído. Aquela área está a ser passada a pentefino desde ontem e, ao Capurámos, os trabalhos não foram interrompidos durante a noite. As autoridades reforçaram, entretanto, as operações com uma equipa sinotécnica, mergulhadores e um drone. Legenda Adriana Zanotto